E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje tá muito galera, eu vou tá invadindo o bunker aqui e vai ser uma surpresa, vai ser uma invasão diferente, uma invasão, ostentação e arriscada, porque galera, eu vou estar somente de cueca e com a mochila e com a arma na mão, tá galera, vamos ver se vai dar certo galera, vamos ver se vai dar certo, mas Mas antes eu gostaria de pedir pra vocês uma ajuda, porque tem uma amiga minha participando de um sorteio num canal, que o sorteio funciona da seguinte forma, pra ela ganhar esse sorteio, ela precisa ter muito like no comentário que ela fez, beleza? O link vai estar na descrição, conto com o apoio de geral, vai em massa lá e dá like lá, beleza? Ajuda essa minha amiga que eu tenho certeza galera, que ela vai ganhar aí graças a ajuda de vocês, beleza? Mas antes agora, vamos pedir a inscrição e o like de vocês aqui no vídeo, beleza? Mas vamos sem enrolação galera, eu vou mostrar pra vocês, eu vou tá invadindo com essas vitores aqui, eu vou invadir o saguão e vou invadir o segundo andar somente com VSS galera, e sem roupa, valeu galera? Então sabe que o VSS dá um dano muito grande, mas também demora muito pra dar o tiro, tá? Esse vai ser o grande problema, vamos colocar assim aqui galera, que é 4, 5, 5, 7, 7, opa, abriu aqui, vamos com tudo galera, vamos com tudo, vamos ver como é que vai se funcionar essa parada aqui, vamos ver, vamos ver, opa, pensei que não ia abrir galera, pensei que porra ia dar ruim né? Mas vamos lá galera, vamos com tudo, vamos com tudo, deixa o like de vocês, que o vídeo vai tá massa galera, vai tá massa, vamos ver quanto que a gente vai gastar aqui, se eu acredito com umas 3 a gente gasta cara, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá bonito aqui ó, beleza? Show! Vamos abaixar, se for abaixar aqui, se for abaixar aqui e a gente tem um teco nele, ele morre, será? Nada, morre nada galera, morre não, e aqui tem um gordão, aqui tem um gordão, vamos ver quantos tiros a gente vai dar nele aqui ó, mete o pé, só mais um, tá tirando 50 de dano galera, vitores, rapazes, Rapaz, ah não, pensei que já tinha gastado aquilo tudo ali, Jesus, beleza? Todo mundo sabe que o... que o... os recursos eu pego depois, tá galera? Todo mundo sabe dessa parada aí, vamos galera, moleque, vai deixando os desafios de vocês aí galera, vai deixando os desafios de vocês aí, beleza? Show, não deu uma porrada na gente ainda, aqui não tomamos uma porrada, vamos lá, depois a gente pega essas paradas aí, beleza galera? Já era, já caiu ali de estirada aí, agora elas que são elas agora galera, olha, caraca, vai gastar muita arma cara, caraca, que isso? Moleque, vamos que vamos, vamos que vamos, entrou na brincadeira né galera? É, entrou na chuva, passei molhar, beleza? Show de bola, minha maior preocupação galera, é porrada dos gigantes, tá galera? Porque eu tô sem roupa, então tira muito dano aqui, e se eu der mole, eu posso de repente morrer aqui, tá galera? Vamos botar aqui no automático aqui, ficar ligeiro aqui, rapaz, ele vai nem chegar perto galera! Rapaz, que massacre! Mete o pé pra cá, olha isso, caralho, olha como a gente vai matar, eu xinguei aí, desculpa galera, olha como a gente vai matar esses gordão fácil galera! Vamos pegar logo esse gordão aqui, logo de frente aqui ó, show! Aí veio logo de frente aqui pra gente aqui, vamos pegar logo ele aí ó, já era, urra, a partir das 50 de vida, o bom é esse galera, o bom é esse! Mas já tá indo pro beleléu, tá? Já tá indo pro beleléu, ó, tirou 20 da gente, esse é o grande problema aqui ó galera, não vai dar pra correr aqui não, come aí, show! Beleza, beleza, tirou 20 aqui da gente, vamos comer uma cenoura aqui galera, cenoura vai pra 95, essa vitoriza aqui ó, já tá carne de pescoço tá galera? Essa daqui já vai pro beleléu aqui mesmo, rapaz! Opa, vou segurar ela aqui ó, já vou trocar, já gastamos uma galera, ha 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 moleque! Vamos botando aqui pro lado aqui ó galera, que aí fica mais fácil de repente precisar numa emergência aí né galera? Vamos que vamos né? Vamos que vamos que aqui nós é insanidade mesmo, beleza, vamos pegar logo esses bordões aqui ó, vai enxergar aqui ó! Sapeca logo eles aí galera, sapeca logo eles aí! Já era, caiu de ralo aqui no colo do papai, show! Foi top agora hein galera! Só na cabeça galera, só na cabeça! Beleza, show! Caiu ali, beleza, show de bola, rapaz, tá top hein galera! Galera, vamos lá! Duas porradas na gente que ele deu galera, duas porradas na gente que ele deu, beleza, show de bola! 75 aqui, vamos lá, vamos pegar aquele, vamos pegar o frenético aqui galera! Porra, muito top cara, aquela tira de longe né galera? Caiu já aqui! A galera tá top demais! Depois a gente vê o negócio de recurso galera, depois a gente vê o negócio de recurso aqui, show de bola! Galera, vamos comer uma parada aqui, beleza, ficar com 90? Se tomar uma porrada do frenético já era né galera? Vocês sabem que a gente cai aqui, agora que eu não sei como é que vai funcionar o lance da torreta galera! O lance da torreta ó, a distância! Ó, ó! Já sapecamos eles aí, beleza! Vamos trocar aqui galera! É galera, acho que não vai dar não hein galera! Esse tudo aqui ó! Pelo menos matar o grandão ali, show! Matamos o grandão ali, beleza! Dois, beleza, show de bola! Já matamos todo mundo aqui! Aqueles pequenos, a gente vai pegar logo eles ali! E vamos comer aqui galera, vamos comer aqui, show 90! Já vamos pegar, caraca! O problema é que se você pegar a baixadinha aqui galera, não dá dano! Esse é o grande detalhe da parada! Ó, já era! Pelo menos não chega perto da gente né galera! Ainda deu uma porradinha na gente cara, ainda deu uma porradinha na gente! Agora tem aqui, rapaz! Tá bonito hein galera! Vamos ter que trocar aqui cara, vamos ter que trocar aqui porque... Vamos ver! Não adianta correr né galera, não adianta correr né galera! Show! Caiu! Vamos botar uma comidinha aqui, beleza! Show de bola! Agora a gente vai pegar esse gordão daqui ó galera! Esse gordão aqui é o perigo! Ah, ele tá longe galera! Ele tá longe, beleza! Show! Chega perto dele pô! Mete o pé, mete o pé! Porque ele é carne de pescoço hein! Hehehehe! Show! Caiu aqui fácil! Dois aqui caiu! Moleque! Toma o que? É, tomou na terceira galera! Tomou na terceira aqui, vai ser carne de pescoço mesmo! Mas nós vamos que vamos galera! Nós vamos que vamos aqui ó! Não vai nem chegar aqui perto da gente eles ó! Já vai caindo aqui, cai caindo aqui, beleza! Show! Matamos o grandão aqui! Beleza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Boa garoto! Galera, olha isso! Tá massa! Só mais uma! Top! Caiu aqui galera! Caiu aqui! Tá bonito! Agora qual vai ser a estratégia aqui galera! Esses dois frenéticos que tá aqui eu vou deixar! Porque eu tenho uma parada pra fazer com vocês aí! Tô com um vídeo top em mente pra fazer! Valeu! De repente vou trazer amanhã! E aquele frenético que fica lá galera! Beleza! Show! Show! Vai! 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 Rápido! Não dá porrada! Não deu! Show de bola! Não deu nenhuma porrada na gente! Opa galera! Vamos jogar pra cá! Será que a gente consegue recuperar ali galera? Rapaz! Vamos ver! 100%! Aqui tem os dois gigantes ali! E tem esse frenético aqui galera! Esse frenético aqui! Não! Eu falei que ia limpar né cara! Eu falei que ia limpar! Vou matar todos os frenéticos que tem aqui galera! Não tem jeito! Vou matar todos eles! Porque promessa é dívida né galera! Promessa é dívida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Show! Show! Já detonamos aqui! Vamos comer uma frutinha aqui né galera! Porque o kit médico é importante! Vamos matar esse... Opa! Pensei que ele ia pegar a gente! Show! Muito fácil galera! Muito fácil! Ah moleque! Caraca! Imagina se eu tivesse essa arma todo dia cara! Imagina só se a gente tivesse essa arma todo dia! Ia ser muito da hora! Caraca! Que complicou! Opa! Não! Não tá aqui perto não galera! Não tá aqui perto não! Beleza! Vamos pegar esse daqui ó! Show! Traz ele pra cá galera! Beleza! Mais duas aqui! Show! Mais quatro balas nele aí! Beleza! Moleque! Caiu aqui galera! Caiu! Vamos matar o último aqui! Vai ficar bonito aqui ó! Um! Vou chegar aqui pertinho galera! Top! Ó! Que beleza! Vamos trocar aqui! Essa aqui dá pra dar mais... Uns dois tiros! Será? Podia ter uma parada ali né galera! Ó! 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 Beleza! Caiu! Ficou bonito aqui galera! Ficou bonito ó! Show de bola! Nós gastamos três... Vitores e meia cara! Três e meia! Entendeu galera? Vamos fazer o seguinte! Vamos dar a volta aqui geral ó! Pra gente não perder nada aqui galera! Vamos dar a volta e pegar todos os cupons que tem aqui! Vamos ver se a gente teve sorte aqui na... No farm né galera! Vamos ver se a gente teve só sorte aqui no farm! Vamos por aqui! Do começo que fica mais fácil aqui galera! Vamos lá! Eu sei que a galera se amarra quando eu faço um vídeo só! Farmeando tudo aqui! Beleza! Show! Cupom! Beleza! Show! Vamos lá! Galera! Esse vídeo ficou top cara! Esse vídeo aqui merece recorde de like de vocês tá galera! Mas merece mesmo muito like! Vamos lá galera! Caraca! Que top galera! Que top! Show! Essa roupa que eu vou pegar aqui! Vamos equipar! Beleza! Vamos equipar aqui! A gente aqui! Isso aí galera! Isso aí! Que a gente... Aqui a gente é insanidade mesmo! Tem tempo ruim com a gente não! Vamos ver que tem esse baú aqui! Vamos ver que tem esse baú! E vamos pro tudo hein galera! Vamos pro tudo! Eu vou deixar pra fazer um vídeo top no terceiro andar galera! No terceiro andar! Como eu vou limpar ele e o gigante vocês vão ver como eu vou fazer com o gigante frenético! A ideia que eu tô em mente aqui é top! Beleza! De repente... Amanhã eu trago esse vídeo tá galera! Vamos lá! Vamos me limpando aqui! Por enquanto aqui não tem nada! Caraca! Não deu nada ali! Esse espalhaço cara! Não dropou nada! Tá maneiro! E moleque! Vamos que vamos hein galera! Vamos que vamos que... Aqui vai ser... Tudo nosso! Beleza! Deixa no comentário quem curtiu aí a brincadeira aí tá galera! Não é todo dia que a gente pode fazer um vídeo desse né cara! Não é todo dia! Invadindo o bunker com a... Com a Vitória! Não é todo dia! Mas vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar esses... Caraca! Zumbi gordão daqui! Não deu pra pegar nada não galera! Pega aí ó! Ih moleque! Ah o segundo andar é horrível né galera! O segundo andar não tem jeito! É horrível de recursos cara! É impressionante isso! Mas vamos que vamos! Vamos que vamos! Tá abrindo aqui as paradas aqui! Show! Porra! Não vou pegar lixo não mano! Não vou pegar só essas paradas aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver o que que vem pra gente aqui ó! Tem outro aqui! Tem um ali atrás né! Vamos lá! Tem a torreta também que a gente destruiu! Caraca! Queria poder pegar aquele... Zumbi ali cara! Porra! Essa é massa! Se eu pudesse pegar o... O Big One ali cara! O Big One! O Big One galera! Vocês vão ter surpresa no final de semana hein! Beleza! Vou fazer até um desafiozinho aí com o meu camarada killer! Vocês vão ver só! Vocês vão ver só! Se tudo der certo! Vocês vão ver como vai funcionar a parada aqui! Beleza! Abriu aqui! Beleza aqui! Nós já viemos aqui não já? Já abrimos! Beleza! Vamos ver aqui! Aqui a máquina de lavar também abrimos! Beleza! Vamos voltar aqui! Beleza! O que que a gente vai fazendo aqui galera? A gente vai e pega e dá a volta! Entendeu? Eu já abri a porta lá! A gente dá a volta lá! Que a gente finaliza o nosso vídeo aqui! Vamos lá! Vamos com tudo que... Aqui nós é... Carne de pescoço! E todo mundo sabe que... Tubarão gosta desses desafios doidos aí né galera! Fazer esses videozinhos doidos! Aí! Vamos pegar ele aqui! Vamos pegar ele aqui! Galera! Tira a travessa! Rapaz! Podia pegar nele! Olha lá! Olha isso! As cápsulas caindo ali! Vamos ver! Vai que pega! Pega não! Sacanagem! Vamos ver por aqui! Também não pega! Não pega! Não pega galera! Não pega não! É! Tá escondidinho ali! Tá na hora do Supercell! Supercell galera! Simbo com a porra do Supercell né! Da Kefi! Liberar esse monstro aí! Pra gente sacudir ele hein cara! Dá uma sacudida violenta nele! Não dá não galera! Não dá não! O bichinho é carne de pescoço mesmo! E vamos que vamos galera! Vamos que vamos aqui! Vamos pegar o que tem direito aqui! Show de bola! Beleza! Passei direto desse armário ali! Mas eu vou voltar ali! Porque aqui ele não dá pra pegar nada ali! Então vamos lá! A gente tem que voltar por lá! Deixa no comentário que vocês acharam aí! Um desafio maneiro! Também nada extrapolante aí! Que não dê pro Tubarão pegar tá! Não dê pro Tubarão fazer! Entendeu? Esse foi o grande detalhe aí! Valeu galera! E vamos lá! Vamos com tudo lá! Beleza! Show de bola aí! Tá na hora da Kefi! Liberar o quarto andar galera! Tá na hora! Tá na hora! Deixa aí quem acha que tá na hora mesmo de liberar o quarto andar aí! E ficar top pra gente tá galera! Vamos lá! Vamos com tudo aqui! Beleza! Ué! Cadê a parada aqui? O que eu tô fazendo de errado aqui galera? Ah! É na outra entrada aqui! Tá certo! Cartão vermelho! Opa! Cartão vermelho! Show de bola! Vamos pegar esse outro cartão vermelho que tá aqui! Cara! Zumbi pra caraca que eu matei aqui! Somente um dropou ali! Beleza! Show! Vamos abrir aqui! Pegar o grandão caído aqui! Cartão vermelho! Seis cartões vermelhos! Não tá ruim não galera! Não tá ruim aqui pro segundo andar! Seis cartões vermelhos! Pô! Tá ótimo cara! Tá ótimo mesmo! Quem invade aqui sabe que tá ótimo! Depois eu pego essas paradas aqui! Tá galera! Porque não dá pra pelotear tudo né! Mas vamos lá! De repente eu deixo alguma coisa aqui! Pega aquela lanterna ali tá! Beleza! Eu vou com uma glockzinha aqui hein galera! Vou deixar o prego aqui! Vamos jogar pra cá! Vamos jogar a glockzinha pra cá! Beleza! Isso aqui eu acho interessante! Beleza! Isso aqui eu acho melhor do que isso aqui! Beleza! Show! Já pegamos daqui também? Pegamos daqui? Pegamos não! Vamos lá! Vamos pegar aqui! Vamos jogar aqui em cima dessa parada aqui! Deu um item mais raro né galera! Hehehe! Aí sim! Agora aqui ó! Vem aqui ó! Cara aquele gigante ali não dropou nada cara! Impressionante! Que fita de maldade malandro! Que que é isso? Vamos lá galera! Vamos lá! Kit médio que eu tô com 18 ainda! Show de bola! Depois a gente pega essas paradas aí! Aqui tem mais dois armários aqui dos jogadores! Olha a cabeça do candango ali ó! Brilhando ali ó! Hehehe! Nossa vitória! Ele arrancou com o curuco dele cara! Aqui aqui ó! Dá um bico aí ó! Dá um bico aí ó! Show! Vamos lá galera! Vamos lá! Ih! Rapaz! Tá top demais! Tá top demais! Vamos lá! Beleza! Show! Cupãozinho verde! E aqui tem mais o gigante frenético caído! Cupão vermelho! E esse aqui tem o que? Cupão amarelo! Tinha que ser cupão vermelho cara! Tinha que ser cupão vermelho! Mas tá maneiro! Vamos ver quantos cupões vermelhos a gente pega! Quem sabe aqui tem um cupãozinho vermelho né cara? Tudo pode acontecer né? Tudo pode acontecer! Mas vamos lá! Vamos lá! Verdinho aqui! Beleza! Show! Olha isso aqui ó galera! Último armário aqui! Depois eu vou dar uma varredura aí se eu esqueci! Deixa no comentário aí galera! Se eu esqueci algum... Alguma coisa pra trás aí que eu não abri aqui! Que aí depois eu pego e venho aqui e se aperto! Galera! O vídeo de hoje vai ser essa parada aí! Valeu! Invadindo o bunker de VSS e Pelado! Valeu! Fizemos a destruição no segundo e no primeiro piso! Valeu! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí! Tomo junto! Abração! Fui!